Terça-feira, 14 de outubro, o Urro News está no ar. Última prova da temporada da Copa Internacional de Mountain Bike Movimentação Rock em São Paulo. Tudo o que rolou na abertura do WCT de Peniche? O segundo episódio da série Ricardo Bocão, 60 anos? Mas eu começo o noticiário de hoje com a vitória de Raiza Gulão e Rubinho Valeriano na etapa decisiva da Copa Internacional de Mountain Bike, que rolou no último final de semana em São Roque, São Paulo. No último final de semana dos dias 10, 11 e 12 de outubro, a cidade de São Roque recebeu a última etapa da 19ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike. Cerca de 600 ciclistas de diversos lugares do mundo pedalaram nas trilhas do Centro Cultural e Turístico Brasital. Na elite feminina, a goiana Raiza Gulão conquistou seu primeiro título nacional em competições de destaque desse ano. A ciclista liderou a prova desde o início e garantiu a vitória finalizando o campeonato na 4ª colocação. Já Isabela Lacerda, atual campeã brasileira de Cross Country Olímpico, terminou a prova em 4º lugar, mas devido ao somatório geral, a ciclista, que já era líder do ranking, pôde comemorar o tão desejado bicampeonato. O segundo lugar da etapa ficou para a mineira Érica Gramicelli e o terceiro para a argentina Noelia Rodrigues. Érica assumiu a mesma posição no ranking final, seguida da sua conterrânea Roberta Estopa. Eu venci tudo o que tinha para vencer esse ano aqui no Brasil. Venci a Copa Internacional, a Taça Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, eu estou muito feliz, eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje eu acordei, dia de Nossa Senhora Aparecida, e pedi a ela para me iluminar e me proteger, porque se nada desse errado, eu seria campeã na Copa. E deu tudo certo, eu só tenho que agradecer. Já na Super Elite Masculina, Henrique Avancini conquistou o título da temporada de forma antecipada no sábado de manhã. A vitória na prova Sprint do Cross Country garantiu o bicampeonato do ciclista, que assume a 19ª posição no ranking mundial. Na prova de Cross Country Olímpico, quem assumiu a primeira colocação foi Rubinho Valeriano, que há sete anos não garantia tal colocação. Henrique Avancini apareceu em segundo lugar e Fred Nascimento ficou com o terceiro posto. No ranking geral, Henrique superou o rival Ricardo Alexandre Pichait, que perdeu a disputa do título após terminar em oitavo lugar no Sprint do Cross Country. A terceira colocação do ranking ficou para Rubinho Valeriano, representante do Brasil nas Olimpíadas de Pequim e Londres. Analisando o campeonato e a prova em si, estou super satisfeito, feliz com o título. E hoje a segunda colocação também acredito que tenha sido bem positiva, fiz uma boa prova.